Comemora a Loro Massacre Santa Cruz, Xubatina Antônio Centolo, comitê 12 de novembro, afirma em apoio com a política de reconciliação no Estado Timor-Leste. E a âmbito de comemoração Loro Massacre Santa Cruz, Xubatina Antônio Centolo, nebe marca a história da luta da juventude lorico-a-suainien, da independência Timor-Leste, comitê 12 de novembro, reafirma em apoio com a política de reconciliação nacional nebe Estado Timor-Leste, promove paz na unidade, objetiva a tucura canexira nebe russi-kela, russi-conflito, o diari futuro e nebe harmonioso entre Timor-Leste. A cara fosse aí baita boa tira roto, kata, comitê 12 de novembro, nejari, halanelinia, conferência badalto doona, tá via no estatuto, kata, foti, opção, reconciliação nacional timorense. Comitê 12 de novembro, lúdera organização, DUDU, opção, reconciliação timorense negra deste rari, lá ao Torre Loro. Pessoalmente, colega bala, membro, lúdera membro, comitê 12 de novembro, lá, da Ruma Lá, Simo, Maibê, lúdera organização, comitê de oposição, Magne, a minha companhia é ela, que é o presidente da república, Loro Hira, que o barba é a culpa, comitê 12 de novembro, apoio o Estado na união política, atual, a reconciliação entre timorense. NUNEMOS e a discurso, presidente da república, Força Oriente, política estadunidense, com a reconciliação, existe desde Timor-Leste, o Conan, e a Rússia, Xanana Guzmão, atual primeiro-ministro. 99, 2000, fundador, a Bonana, Nebet, Dadadalanbeita, lori timor-leste, o referendo, o independenso, e a R Micah, que o barba é a reconciliação. Então, Liderança Histórica 75 apoia na FATEM, processo de reconciliação nacional. Na BHU, o CAVR, depois CVA, para a Clea e a Lutã, e o diálogo continua na FATEM. Ita-la-lua, Timoruan-Cerabé e a NTT, ou e a Jawa, Sumatra. A comemoração do massacre Santa Cruz, além da FATEM, se a vítima do episódio IDNB traz com o livro e a história nação de Nian. Também, mas que a Rússia e a Canegbot e o povo do Timor-Leste não foram, mas o compromisso do IDNB continua a atuarir o Timor-Leste e o IDNB unidos. O presidente da República, Zé Ramuzhorta, no Xanana Guzmão, e a contribuição na história com Nian continua a ser fundamental, rodeamente o laço entre Timor-Leste e o Timor-Leste, promove o entendimento na solidariedade e a nação IDNB, continua a bucadame na prosperidade da Emma Roto. Adriano Verdial, João Carlos, Giamen.